Semina só se soa E o mundo não afirar O mundo não afirar Mas às vezes muda em peso Que não é tanto melhor Se me deixasse sola Ti capirei A volte não é fácil Nenhum por mim Se me deixasse sopra Mi sfiderei di dosso Questa collana de premesse preziose Que porto aperto Se me deixasse sopra O mundo não afirar Se me deixasse soa O mundo não afirar O mundo não afirar Mas às vezes muda em peso Que não é tanto melhor O mundo não afirar 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 Obrigado.